Oi, eu sou a Joana, eu sou a Universe Fangirl e hoje a gente vai falar sobre Steven Universe. Steven Universe é um desenho que eu amo muito desde que eu resolvi assistir pela primeira vez. Eu tinha terminado de maratona Hora de Aventura, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre. Link no card, link na descrição. E aí eu falei, vou assistir outro desenho do Cartoon Network, que todo mundo fala sobre, diz que é incrível, é maravilhoso. Então, vou assistir. Então, hoje eu venho aqui pra falar um pouquinho desse desenho, por que ele é bacana, por que ele é importante, por que eu gosto bastante dele. Mas antes disso, pra vocês tenham reparado que o fundo está um pouco diferente, pois é, eu tenho vários posters. Au, não. Vários posters. A pessoa que destrói o próprio poster. E eu já ganhei vários na Comic Con, tem uns que eu ganhei indo nos cinemas. E aí, eu ganhei este pôster maravilhoso aqui de um fã do canal, Arthur. Ha! Olha esse pôster, é maravilhoso, não é mesmo? Aí eu aproveitei que eu tinha outros posters de Stranger Things. Esses dois são da segunda temporada. E eu falei, por que não mudar um pouco? Eu tenho tantos posters, por que não mostrá-los também? Eu sempre estou do outro lado, na outra parede, a câmera está aqui onde estou. Então eu resolvi mudar um pouco. Aqui, uma mini decoração diferente no canal hoje. E quem sabe outras vezes também, não é mesmo? Podemos usar outros posters, já que eu tenho bastante. Esse universo está aqui nesse canal, nesse mês que eu estou fazendo sobre mulheres por causa da Rebecca Sugar. A Rebecca Sugar é a criadora, produtora, roteirista, escritora das músicas. Basicamente, ela manda em tudo no universo de estilo universo. Ah, não queria fazer esse trocadilho, mas enfim, não foi intencional. E a Rebecca trabalhava em Hora de Aventura. Ela trabalhou desde a primeira temporada, ela era revisora de storyboard. E aí ela passou a trabalhar como artista dos storyboards. E também ia criar suas próprias histórias, escrever algumas histórias também. Ela é roteirista de vários episódios de Hora de Aventura. E aí ela trabalhava lá e tal, e ela começou a desenvolver o Steam Universe. Então ela ficou trabalhando em Hora de Aventura até a quinta temporada. E aí ela falou, agora não está dando para fazer os dois ao mesmo tempo, eu preciso ir fazer a minha própria série, trabalhar nela agora. E a Rebecca, ela quis criar esse desenho por vários motivos. Ela disse em várias entrevistas que ela queria criar um desenho que ela e o irmão dela, tem um irmão mais novo, chamado Steve. Sim, o Steve do desenho é baseado no irmão dela. Criar algo que ela não via quando era criança, não existia. E é um desenho muito bom, muito bacana, muito interessante por diversos motivos. Então vamos falar deles agora. Um dos motivos é que o protagonista, o Steven, ele é um menino de 14 anos. Que, ao contrário de vários outros meninos protagonistas de outros desenhos, incluindo Hora de Aventura. Ele não é o tipo violento, ele não é o tipo que vai para a aventura e vai, eu vou usar uma espada, eu vou atar. Vai ser uma batalha com esses pôsteres aqui hoje, nossa senhora. Por exemplo, enquanto outros personagens podem estar usando uma espada, um chicote, qualquer outra coisa, a arma do Steven é um escudo. E os poderes do Steven estão todos ligados a poderes de proteção e poderes de cura. O que não é algo que normalmente se vê em personagens masculinos. O Steven, ele mora com as Crystal Gems. A Pérola, a Ametista e a Garnet. E ele mora com essas três, que você pode ler como mulheres, você pode ler como pessoas não-venárias. Mas elas são alienígenas, humanoides, mágicas. Elas eram de um planeta chamado Homo World. E aí elas acabaram indo para a Terra, por motivos que a gente não conta por spoiler. Porque você vai descobrindo aos poucos, você não sabe isso logo no primeiro episódio. E elas estão aqui há muito tempo e elas protegem a Terra. E aí elas, na verdade, eram em quatro Crystal Gems. As três que eu já citei, mais a Rose Quartz, ou Quartz o Rosa. E aí elas viviam, estavam aqui na Terra, tal, vivendo, salvando a Terra, lidando com as missões dela. Até que a Rose, ela se apaixonou lá pelo Greg. Que é o Greg que é também conhecido como Mr. Universe. E aí, do amor dos dois, surgiu o Steven. Só que, para o Steven existir, a mãe dele teve que deixar de existir. E eles usam essas palavras mesmo. Eles não falam assim, minha mãe morreu. Eles falam, minha mãe deixou de existir, para que eu pudesse passar a existir. Então, o Steven, ele é meio humano e meio gem. Gem é essa... é como eles se chamam, né? Essa raça alienígena, né? Seria gem de gema, de joia, de pedra, de mineral. Porque, como você percebeu, os nomes delas têm a ver com isso. Quartzo rosa... Todas elas são nomes de pedras. Porque as Crystal Gems, no seu planeta natal, elas são criadas. E o Steven, ele é essa coisa diferente. Que ele é meio humano, meio gem. Cada gem possui a sua pedra em alguma parte do corpo. O Steven possui no umbigo. Dá pra ver? Ah! A minha camiseta tem o Quartzo rosa no umbigo. Que é justamente a pedra que era da mãe dele. Então... E é daqui, nessa pedra, das suas pedras, que as Gems tiram seus poderes. E o que é a história do show, né? A história é o Steven aprendendo a crescer e amadurecer e a lutar. Entender o seu lugar no mundo. Entender o que é o passado. A vida das Crystal Gems antes dele nascer. A mãe dele, o pai dele. Tentar entender o lugar dele no mundo. Então, é uma série sobre crescimento, amadurecimento, sobre famílias. No caso, famílias não convencionais. Sobre amor. Sobre esperança. Eu acho que é uma série que ela tá aí pra ensinar pras crianças. Muitos desses assuntos mais intensos, mais pesados, mais complicados. Coisas que os adultos não falam muito sobre. Mas de um jeito sutil que elas vão entender. Muito fácil. Acho que algumas pessoas, elas... Elas... Acham que as crianças são muito inocentes e muito burras. E não falam as coisas. E um desenho como esse, ele resolve tratar as crianças como pessoas muito inteligentes. E joga assuntos sérios. E... Em cima delas. E elas com certeza estão compreendendo isso desde criança. A série é um fenômeno... Fenô... A série é um fenômeno. Não só entre as crianças, mas entre adultos. Que assistem esse desenho e falam. Eu gosto do que ele representa. Eu gosto das atitudes que ele tem. As falas, os temas que eles abordam. E é uma coisa que ressoa, por exemplo, ressoa muito comigo. Que eu assisto e eu falo. Eu quero mais um show onde você consiga ter uma ideia de... Você é quem você é. Não importa quem você seja. Não importa seu gênero. Não importa sua sexualidade. Não importa seu corpo. Você é capaz de fazer o que você quiser. E você tem que se amar. E acho que são mensagens que podem parecer simples e repetidas ao longo do tempo. Mas que são muito importantes para as crianças ouvirem. E para que elas saibam entender quem elas são. E se respeitar. E não sentir vergonha de quem elas são. E outra coisa que eu acho importante é que a Rebeca, ela disse que quando ela trabalhava no projeto, aos poucos, ela foi se descobrindo também. A sua identidade, sua sexualidade. E ela fala, eu sou bissexual. Eu sou não binário. Uma mulher não binária. Ela usa essas... Essa fala é dela, né? Uma mulher não binária. Uma mulher bissexual. Então... E você percebe isso na série. Você tem personagens, como eu disse, que podem ser interpretados como mulheres. E aí você tem um monte de mulheres diferentes. Cor, altura. Como o corpo é feito. Como você é de personalidade. Porque a realidade de pessoas são diferentes umas das outras. Você tem um casal que pode ser lido como um casal lésbico. Porque você lê as gêmeas como duas mulheres. E você tem todo um momento na série para falar, tá tudo bem. É o clássico, love is love. Amor é amor, não importa. Então eu acho que é uma mensagem muito bacana de se ter nesse show. E é muito sutil, é muito leve. Talvez você possa pensar, não, mas a gente não pode ter essas conversas com as crianças. De novo, você está pensando que elas são burras. E você está menosprezando elas. Porque elas entendem muito isso. Eu acho que existe uma inocência. E elas captam as coisas muito fácil e muito rápido. E aí, às vezes, você cresce. E aí que você vai percebendo que a sociedade diz que aquilo é errado. Que isso e isso não está certo. Que você tem que fazer isso, aquilo. E essa série, justamente, ela não mostra só que você pode ser quem você é e está tudo bem. Ela mostra que existem pessoas que vão dizer que está errado. A série faz questão de mostrar isso. Fulano acha que isso aqui é errado. Seja você se sentir confiante em seu corpo, seu gênero, sua sexualidade, seja o que for. Algo em você incomoda o outro. Mas esse é o problema do outro. Você tem que se permitir a ser quem você é. E eu acho que isso é uma mensagem muito importante para as crianças. E é uma boa afirmação para os adultos que estão assistindo. Porque, às vezes, a gente precisa de alguém que vier para a gente e falar. Está tudo bem em você ser quem você é. Sabe? Então... Nossa. Falei bastante. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em se inscrever aqui embaixo. Clica no sininho que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe um joinha para ajudar o canal. E deixe aqui nos comentários o que você acha da série. Se você já assistiu. Se você tem outras recomendações de desenho. Outras recomendações de séries. Coisas que você gosta. Deixe aqui nos comentários. E a gente se vê semana que vem.